Começa a Festa do Padroeiro São José, em São José do Ceridó, no interior do Rio Grande do Norte. A processão de abertura marcou o início da festa, que prossegue até o dia 29 de setembro. A TV União, através da repórter Miriele Chacon, acompanhou esse momento de fé e esperança do povo de São José do Ceridó. Festa do Padroeiro São José se inicia na terra da bonita São José do Ceridó. Momento de fé e devoção para São Joséenses e visitantes. E a TV União está na cobertura desse evento, mostrando tudo pra você. Prefeita Maria Dalva, miúda, aqui em São José do Ceridó, vivenciando mais uma festa do Padroeiro. Tudo preparado com muito carinho, não é, prefeita? Sim, Miriele. Aqui a gente prepara, como acho que em todos os municípios, nós não somos diferentes. Pra nós, São Joséenses, essa é a maior festa durante todo o ano. Então a gente se prepara desde que em janeiro, aliás, termina setembro do ano passado, a gente já começou a se preparar para essa festa, que se Deus quiser, vai ser grandiosa. E a gente deixa um convite, então, pra todos os potiguares que nos assistem agora pela TV União, pra comparecerem a São José do Ceridó, a terra da bonita, pra vivenciarem a festa do Padroeiro São José. Sim, estender a todos os potiguares e a todos os brasileiros, para vir prestigiar a nossa festa e dizer que a gente vai cuidar deles e recebê-los com carinho. São Joséenses ausentes também estão chegando, de braços abertos a nossa população está para receber. Com certeza, é a parte mais saborosa da nossa festa, é receber os nossos conterrâneos que moram fora, nesse momento tão feliz que é a festa do nosso Padroeiro. Obrigada, prefeita, ótima festa pra todos nós. Obrigada a vocês e que Deus nos abençoe. Festa do Glorioso Padroeiro São José, em São José do Ceridó. São Joséenses e visitantes vivem esse momento de muita alegria. O padre, o padre João Júnior, que é paroco aqui da Matriz de São José, faz o convite a todos pra participarem dessa festa. Que você possa participar dessa festa com alegria. Até o dia 29, esperamos você e sua família para comemorar conosco o ilustre São José. São José está de portas abertas. Toda a comunidade muito acolhedora, para que a gente possa vivenciar momentos de reencontro, de alegria e, principalmente, de oração. E que São José abençoe todos nós. Todos nós, intercedendo, para que o próximo ano tenhamos muita chuva, intercedendo pelas nossas famílias e também pelas nossas necessidades em particular. Glorioso São José, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós.